a gente vem aqui para mostrar essa gambiarra que eu fiz com esse vídeo do último coluna ela precisava de ajuda com meus pais aí minha mãe teve a ideia de amarrar também aqui agora tá certinho bom até aí tudo bem mas surgiu um outro problema ele tá tendo uma dificuldade de rodar hoje sabe o que eu fiz hoje eu peguei abriu o motor eles a engrenagem que a engrenagem já não tá mais então a caixa de engrenagem não tá mais funcionando e eu cadê 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 aqui as engrenagem dela porque isso aqui está empatando tá está impedido de girar corretamente então abrir o motor tira agora é isso passei um oizinho agora tá agora ele está bom vou ligar aqui para vocês verem e aí tá já tá gerando bom o macai jeft acho que só aqui no brasil vende ou aqui no aqui na minha cidade só aqui na minha cidade vende esse veteador veio da china comprou ele em 2017 comprou foi minha mãe na verdade minha mãe que comprou que eu pedi a época comprar um veteador aqui tá funcionando corretamente já já tá tendo força para rodar e aí o bichão tá forte ó hoje é só gente tchau